O tempo no Ayurveda. Tem um shloka lá que no Ayurveda a gente conta o tempo desde microsegundos até largas eras, mas existem alguns tempos que são bem importantes para a gente. Um dos conceitos que é bem importante é o conceito de dia e noite. Então dia a gente vai definir como aquilo que está entre o nascer do sol e o pôr do sol. Se isso durou duas horas ou se isso durou 20 horas ou se isso durou 12 horas, para a gente dia é definido como o espaço entre o nascer do sol e o pôr do sol. De um ponto de vista mais técnico, o nascer do sol é definido como, pelo menos a definição mais aceita, é definido como quando o disco solar no horizonte passou a metade. E o pôr do sol é definido quando o disco solar no horizonte passou a metade. Se você não está no horizonte, aí já é uma outra questão, não sei como é que se resolve. Mas classicamente é assim que é definido quando é dia e quando é noite. Ok? Até aqui? Então se isso é 5 da manhã, se isso é 7 da manhã, se isso é 9 da manhã, etc. Isso, na perspectiva do Ayurveda, expressa um fenômeno muito importante, que é a noção relativa do tempo. Nesse sentido, claramente, quanto mais você está próximo do verão, mais o dia é grande. De um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista de horas do dia. Não de um ponto de vista de 24 horas, ok? Que é como a gente está acostumado a dizer que é o dia. E a noite vice-versa, né? Se o dia está crescendo, a noite está diminuindo e tal. Ok? Até aqui? Alguma dúvida? Muito bem. Então, um dos conceitos importantes do Ayurveda, mas isso é um Ayurveda mais indianão, tá? É que você vai pegar esse pedaço que está entre o Sol nascendo. E o Sol se pondo e vai dividir em 15 pedaços. E isso vai ser chamado de Muhurda. E vocês provavelmente já escutaram um treco chamado Brahma Muhurda. Ok? Da mesma forma, você vai pegar os 15 pedaços entre o Sol se pondo e o Sol nascendo e vai ter os 15 Muhurtas noturnos. Que, no geral, eles vão ter tamanhos diferentes. O Brahma Muhurda, teoricamente, é o 13, desculpa, o 14, antes do Sol nascer. Ok? Por isso que quando diz que é acordar no Brahma Muhurda, teoricamente, se a gente divide 12 horas por 15, dá 48 minutos. Porque se foi isso, você tem 96 minutos antes do nascer do Sol. Mas, de fato, de fato, no Ayurveda, o Muhurda, ele é um espaço que é a divisão no tempo entre o nascer do Sol e o pôr do Sol, o Muhurda diurno e o Muhurda noturno. O que é importante que a gente está falando aqui? é para entrar nesse conceito do como é que o Ayurveda funciona nos países de altas latitudes. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que no verão, principalmente lá na Noruega e etc., o dia cresce e a noite decresce até o ponto que tem o Sol da meia-noite lá no Ártico. Certo? Onde a noite desaparece, a esse grau extremo. Porque se a gente definiu que a noite é quando passa metade, no dia que passa lá o Sol da meia-noite, naquele dia, para o Ayurveda não teve noite. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, então dentro desse conceito, Basicamente, dentro desse conceito, um terço dele vai tender a ser o horário Kafa. Um terço dele vai ser o horário Pita. Um terço dele vai ser o horário Vata. Ok? Essa noção de um terço, ela é principalmente válida da seguinte forma. Isso eu não sei se eu já tenho algum vídeo gravado, aproveitando o gancho, é o seguinte. De manhã, anota. Enquanto que o atributo de pesado está muito evidente, não importa quanto tempo já passou para o teu sistema, aquele ainda é horário Kafa. Ok? Isso no livro a gente, no geral, vai ver de seis às dez da manhã. Supondo que o Sol nasceu às seis, supondo que o Sol se pôs às seis. Ok? A MPN. Mas o atributo de Kafa que a gente mais vivencia de manhã é o pesado. Por isso que no Ayurveda você acorda antes do horário Kafa, para você acordar sem esse atributo de pesado que deixa a tua vida toda arrastada. Vamos até aqui? No período que vai ser onde o atributo de quente se manifesta de uma maneira mais intensa durante o dia, esse vai ser o período pita do dia. Quente e claro. Ok? Luminoso. E no período aonde o atributo instável predomina no dia, agitado, que no geral tende a ser com vento, é o período vata do dia. Então, pesado, quente e luminoso, agitado e ventoso. Kafa, pita e vata. Ok? De noite. O período Kafa se manifesta prioritariamente pelo atributo de úmido. Ok? Eu vi, eu descobri recentemente que olhando a pressão atmosférica do dia, lá por volta de oito da manhã, por volta de oito da noite são os pontos aonde, no geral, em qualquer lugar do planeta, a pressão atmosférica aumenta. É a maior parte de pressão atmosférica que aquele dia tem. Isso no Ayurveda a gente chama de horário Kafa. E o horário de quatro da manhã e quatro da tarde tende a ser o horário onde a pressão atmosférica está mais baixa. Isso no Ayurveda a gente tende a chamar de horário vata. Ok? Independente do tamanho do dia, não, mas é dentro daquela concepção mais, digamos assim, cartesiana da coisa. Mas de noite o atributo de úmido é mais relevante do que o atributo de pesado, porque o seco do horário anterior secou, não está tão pesado assim. A terra já está mais leve, vamos chamar assim. E de noite a umidade volta a sentar perto da terra. Ok? A lua, dentro da visão do Ayurveda, tem essa função de fazer com que a umidade de novo assente no solo. de noite, o horário pita, o principal atributo dele é tixna, é intenso. E é nesse horário que, teoricamente, a gente já devia estar dormindo muito antes das 10 da noite. O nosso cérebro deveria, nossa mente deveria estar processando as informações que a gente já viveu de forma que a gente fosse dormir 8 da noite para 10 da noite e nosso sistema está comendo em pressão do dia anterior. Ok? E lá por volta de 4 da manhã o atributo do Vata que, teoricamente, é o mais importante é Sucsma que é traduzido como Sutil e a Vichada que é traduzido Vichadá, eu acho, que é traduzido como Translúcido. Basicamente, é o momento onde tem menos água na nossa cabeça no sentido de que a atmosfera está mais rala e a nossa conexão com a estrela é mais fácil. Por isso que, teoricamente, é o horário de você fazer mais prática, mais fácil fazer prática espiritual e ter conexão universal, etc. Ok? Então, esses horários, eles são muito bem definidos de 6 às 10, de 10 às 14, de 14 às 18 no livro. Mas na vida isso varia muito e principalmente quando a gente vai subindo para altas latitudes. Certo? Então, a ideia é quando você tem três horas de sol no dia, é praticamente impossível você ficar só acordado três horas. Ok? E quando você tem, sei lá, três horas de noite, é impossível você, no geral, dormir só três horas. Ok? Então, nessas situações norologuesas, você tem que fazer certas adaptações ao conceito de dia e noite mais, digamos assim, menos temperado. depois que você passa na zona temperada, esse ayurveda precisa de algumas considerações especiais, porque as estações, elas passam a ficar radicais em termos de quantidade de hora e dia. Ok? Quando você acorda, teoricamente, aquele é o início do teu processo digestivo. E algo em torno de 5 a 6, a 7, a 8 horas depois que você acordou, teoricamente, é a principal fome do teu dia. Isso daqui responde um pouco também a galera que trabalha de noite e acorda às 5 da tarde, ok? E tem fome meia-noite, etc. Tá? Então, na ayurveda, a gente vai considerar dois tempos. O tempo interno, digestivo, e o tempo externo, o tempo solar. Do ponto de vista solar, a perspectiva da ayurveda vai ser sempre que você tem mais sol, o teu corpo vai ter mais vontade de ficar acordado. Sempre que você tem menos sol, o teu corpo vai ter menos vontade de ficar acordado. Isso, hoje em dia, a gente chama de melatonina, etc. e tal, do estímulo, de secreção, ou não, ok? Que é o hormônio do sono, né? Quando você não tem estímulo solar, a tua glândula pineal, eu acho que é pineal, produz um hormônio que ajuda você a ter sono. Ok? Então, nessas situações onde você tem, sei lá, só três horas de sol no dia, na perspectiva do ayurveda, você vai chamar o agne da fogueira pra ajudar você a sobreviver. Ok? E você vai ter relativamente um período maior de dormir. No período onde você tem muito sol, é um conceito que no verão, no ayurveda, você pode dormir durante o dia. Então, sempre que você está num lugar que é muito quente, uma Tailândia da vida, uma Índia da vida, e é muito quente no verão, muito quente no verão, muito quente no verão, a Espanha também tem um pouco disso. Você deve dormir durante o dia antes de comer, e não a siesta espanhola. Ok? Lamento a galera de descendência espanhola. A ideia do ayurveda é que meio que nunca, raríssimas exceções você é recomendado a dormir depois que você come. Normalmente, quando você tem que tomar remédio para indigestão, você come e fica deitado sobre o teu lado esquerdo com o remédio parado ali, porque a ideia do ayurveda é que quando você deita com comida no estômago, a comida para. Então, se você põe o remédio no meio da refeição e você, depois disso, deita e fica parado ali, isso é uma das formas do ayurveda de tratar a indigestão, a dirna. Mas isso é um outro tema. É só para dizer que no ayurveda quase todas as regras têm exceções. Tá? Então, quando você tem um dia muito longo e você tem uma noite muito curta, você precisa aprender a dormir durante o dia. Mas isso é uma regra que a gente, para o nosso nível de ayurveda aqui, já pode saber. Atenção. Você nunca deve chegar com sono na hora do almoço. Cansado na hora do almoço. Se você acordou quatro da manhã, fez prática, não sei o que, é onze da manhã, você deu uma bocejada, você vai e faz um adxodhana, toma um banho, faz um shavasana, faz uma meditação, canta um mantra, faz qualquer coisa que te relaxe e dorme. Meia hora, uma hora, ok? E isso vai ajudar, no geral, você a acordar depois de novo descansado e com fome. Um bom sinal de que você está descansado é que você tem fome. Ok? Porque no teu corpo, no geral, quase sempre, se ele tiver que dormir ou que comer, ele vai preferir dormir. É muito engraçado quando pega os vatas. Eles estão muito loucos, não sabem se vai no banheiro fazer cocô, não sabem se vai dormir, não sabem se vai comer. Fica assim, tipo, uma grande crise existencial. A resposta, no geral, é tipo, pega o vato, joga ele no sofá. Porque ele vai ficar todo torto mesmo, e aí depois cobre ele, se for o caso. Deixa ele acordar, deixa ele escovar o dente, se for o caso, ele come, se for o caso, ele toma banho, etc. Ok? Mas a ideia é que, no geral, se você for comer com sono, depois de você comer, você vai dormir. E você dormir depois de comer, no geral, não é um negócio que você deve fazer para o seu sistema digestivo. Ok? Então, isso basicamente é para dar uma ideia de que no Ayurveda, o tempo, ele é um fator móvel. E essa definição do que é um murruta, ele ajuda a entender que um murruta, numa Noruega, no verão, pode estar durando, sei lá, 80 minutos, em vez de 48, que é a média aritmética de 12 horas dividido por 15. Ok? Então, a ideia é que o Ayurveda conta murruta, se não conta horas. O corpo humano, ele funciona a partir desse murruta. Então, no primeiro murruta do dia, você deveria fazer uma coisa. No segundo murruta do dia, você deveria fazer outra coisa. No terceiro murruta do dia, você deveria fazer uma outra coisa. Cada um desses murruta, dos 30 murrutas, tem nome. O único que a gente conhece, no geral, é o Brahma murruta. Ok? Todos eles levam o nome de Nakshatras. Isso já é um outro papo. Isso já é uma apelação de outros. Mas o ponto é que, por exemplo, na cultura védica, cada hora do dia, aí o conceito de Rora, eu não vou entrar hoje, mas a palavra hora em português vem do nome Rora, que tem uma certa similaridade com a noção de 60 minutos. Cada Rora do dia tem um Uraga que você deve escutar específico, porque a mente transiciona para esses fatores. Então, o que eu quero responder com esse vídeo é, basicamente, o Ayurveda pensa em murruta. Murruta é uma noção de tempo, que é definida entre o nascer do sol e o pôr do sol. Ele tem como média aritmética 48 minutos. Mas a gente organiza a nossa pulsação fisiológica no Ayurveda a partir desses murrutas, pelo menos dentro de uma perspectiva de um Ayurveda mais ancestral, mais védico. Hoje em dia, com relógio, etc. Essa noção está se perdendo bastante. A noção de dia está virando a noção do dia do calendário gregoriano e essa noção de um tempo elástico, de um tempo dinâmico, que a gente, hoje em dia, chama de subjetivo. Na perspectiva do Ayurveda, o tempo é muito mais objetivo do ponto de vista do murruta, porque ele é um tempo fisiológico, do que do ponto de vista do cronômetro, que é um tempo não humano, ok? Não corpóreo. E aí, tem alguém vivo depois disso? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty, 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 Hariyong. Shanty, Shanty, Amém.